...idade que cai esse barão, meus amigos. O Flamengo tem essa noção agora, o Berthi tem um pouquinho mais atrás e agora passa na decisão. O concurso se aproxima, já faz a entrada agora o Shreep. Vai tentar e roubou! Roubou o barão, o Shreep acabou, vai sendo dizimada. O Wes ainda de pé, soprou somente o Titã, é roubo de barão com quatro abates. O Flamengo é mitológico na decisão!